Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo a gente vai dar um rolê lá naquela ponte quebrada lá Eu já fui uma vez lá Tinha umas coisas lá e depois acabei não voltando mais Até esqueci o que pede pra consertar aquela ponte lá, tá? Então eu tô um pouco com fome aqui, vamos dar aqui um milho aqui pro nosso protagonista Vamos tomar uma água aqui, né? Pra não faltar água, porque água é foda Na verdade acho que nem precisa levar a camboca aqui, cara Acho que não vai... geralmente eu não tô precisando de água no caminho Lá às vezes pode encontrar alguma... algum cacto Algumas frutinhas também que ajudam a matar a nossa sede Tá? Opa, beleza, tá amanhecendo o dia, não gosto muito de andar no escuro Então já facilita um pouco aqui o nosso... a nossa caminhada Deixa eu guardar algumas coisas aqui pra não levar, porque vai que morre Vamos acabar perdendo tudo, então é importante a gente deixar o máximo que a gente conseguir aqui E caso aconteça alguma cagada da gente morrer A gente não acaba perdendo tudo Deixa eu ver o que ele tá segurando na mão aqui Tô segurando um porrete, tem outro porrete Ele tem dois? Não sabia que tinha dois Agora que eu vi Uma corrente, deixa eu ver se a gente consegue guardar essa corrente aqui Se não tiver tudo cheio já meus baús, tá? Consegui guardar Vamos deixar ele bonitinho aqui Tá? Bom, acho que agora não tem como guardar mais nada Deixa eu ver aqui Não tem mensagem aqui no pombo correio Deixa eu ver se dá pra guardar alguma coisa aqui Opa! Tem espaço aqui, deixa eu deixar as madeiras aqui O melhor Caso a gente precise de madeira Vamos deixar só um slot aqui pra madeira Pedra Temos aqui cinco Que eu ganhei Então acho que pedra não precisa muito Só pra fazer alguma coisa Pra quebrar uma árvore Mas já tem ali, quer dizer quebrar pedra, né? Porém já temos ali a picareta Faltaria um machado Se precisar produzir um machado Eu não vou conseguir Então deixou Bom, já tem a pedra ali Aí eu vou conseguir Beleza Vamos dar um rolê lá Mas tô com fome já de novo Caramba, velho É um jogo que incomoda muito Por causa dessa questão dele ficar com sede Ficar com fome rapidamente Então você tem que sempre manter o poço d'água ali Você tem que ter o poço Você tem que ter também o canteiro de milho ali pra você Não, olha um evento aí, cara Eu não vou porque Geralmente eu só me dou mal Nesse momento Eu não vou conseguir pegar nada Ainda os caras me levam Todos os recursos que eu tenho Porque sempre aparece um lobo ali Os caras são foda, velho Dá raiva disso Aparece um lobo Às vezes parece outros inimigos Outros jogadores Que eu acho que é mais que é bot Acho que não são jogadores humanos Os caras vêm atacando a gente E às vezes o cara vem atacando com um lobo ainda Aí é foda, velho Desanima, gente Então eu nem tô indo mais nesses eventos Nesses trem que vira Porque eu sei que vai dar alguma cagada lá Então tá aqui a ponte quebrada Vamos lá Tem algumas coisas aqui que eu lembro Que era difícil Nunca tinha pego na verdade Só que eu não lembro o que mais Que são esses materiais Vamos ver aqui agora Se a gente consegue ver melhor O que tem aqui Ah, pessoal Não, eu minto pra vocês É a terceira vez que eu tô vindo aqui Porque eu lembro que eu vim segunda vez Pra quebrar aquelas árvores lá Que o machado normal Ele não Ele não quebra Aí você tem que ter um machado especial Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que é esse machado aqui, ó Esse aqui, ó O machado de aço Tá? O que eu tive que fazer? Eu tive que produzir um desse, tá? Que deu um trabalho Dá pouco produzir esse negócio Ele não aguenta nada Aí eu vim aqui Tinha três árvores Que só aquele machado cortava E essas árvores Ele dá uma madeira diferente Dá uma madeira especial Que eu acho que inclusive Essa madeira Ah, não tem nada Então Engraçado, cara Que depois que você limpa Ele não volta as árvores aqui, ó Nos outros lugares ali Quando você vai na Na área de pinho Você derruba os pinhos Ele volta Agora aqui ele não volta, cara Que engraçado, cara Se você limpa Ele fica limpo Do jeito que você deixou Bom, aqui não tem nada Aqui eu também tenho Agora eu não entendi Esse secador aqui De alimentos Esse aqui é o secador De peixe e de carne, tá? Aqui a gente tem uma armadilha Só que não pega E também não dá efeito nele E aqui pra gente Consertar a ponte A gente vai precisar Aqui da Ah, essa madeira Aqui, pessoal Que aquela árvore muda E aqui eu tenho um material Que eu não sei ainda O que é Tard O que significa Tard Em inglês Deve ser reservado Uma água resina Que usa o polente Para Saporte de ponte Que protege De água Que você pode encontrar Na cidade Aí que tá o problema Só que na cidade Ele não vai Não sei se tem que Desbloquear alguma coisa Aqui eu preciso De sem pregos Os pregos são fáceis De conseguir Essas tábuas Que também São feitas Com As tábuas normais De fim Que são os primeiros Dessa aqui Então faz muita coisa Que a gente Mais difícil conseguir São essas madeiras Aqui, ó Que são das árvores Que estavam ali Temos que acessar Alguma outra área Pra gente conseguir Extrair E o engraçado Que se eu for Na cidade Opa, já tô trompando Engraçado Que se eu for Na cidade Aqui não vai ter Mais nada Engraçado Que se eu for Na cidade Ele diz Que Não tem como Algo assim Não tá pronto Ainda Algo desse tipo Então vamos sair Aqui Vamos tentar Vou tentar Ir pra cidade Pra vocês Verem como Não dá Então aqui É a cidade E não vai É em breve Mas Não sei Se é todo mundo Que não consegue Entrar ali Ou se vai ser Uma atualização E se eu tentar Atravessar Aqui também Qualquer lugar Que eu tento Atravessar Ele me diz Que a estrada Por esse local Está trancada Para você Conseguir chegar Aqui Você tem que Limpar o caminho Primeiro Então aqui Depois do rio Sem chance Você não vai Continuar Para você Bom, pra gente não perder a viagem O que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar um pouco de Farmar um pouco de recurso aqui Deixa eu ver a área mais Perta que tá aqui É a área Aqui dos búfalos Porém precisa aqui de 16 raios Eu tô com 3, deixa eu ver se ele vai aparecer Um anúncio aqui, apareceu anúncio Deixa eu dar um pause aqui pra vocês não precisarem Verem o anúncio Beleza pessoal, já tô indo aqui em direção aos búfalos Aqui ó Vê se a gente consegue Dar uma farmada aqui Pra gente não voltar com o saco vazio Pra casa Então ali na ponte Por enquanto é só isso mesmo, não tem muito O que fazer ali por enquanto O negócio é a gente ir jogando aqui pra tentar pegar um Avançar mais Nos níveis pra ver se libera mais alguma coisa aí Aqui é tranquilo A única coisa que tem aqui são os lobos Os coiotes Os búfalos eles são praticamente Inocentes Se você não mexer com eles não vem em cima de você Tá Agora que eu tô com Com o lobo aqui Na minha cola aqui Me ajudando eu posso pegar outros recursos aqui Bem mais facilmente Opa tem aqui um Uma caixa que vamos tentar abrir Geralmente aqui as caixas Aqui não tem porra nenhuma também Mas Não custa nada tentar Uma argola ali Até que uma argola Ela é Aproveitosa Eu sofri muito tempo com a argola Porque eu tava querendo Tava querendo desbloquear o pão do correio E não dava porque precisava usar a argola E agora eu consegui Bom já que ele tá com fome Deixa eu dar essa carne pra ele aqui Aí já facilita Deixa eu dar uma bota aqui Só porque eu não tô precisando de bota agora A gente só acha que a gente não precisa É incrível Deixa eu ver o que tem aqui A vantagem aqui Que inimigos praticamente Não tem inimigo chato Um outro lobo aqui Se inscreva no canal O oço nem espirou, hein? Tem mais um ali. E se eu nem vou quietinho, vou na louca, né? Eu não vou quietinho. 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 Deixa eu ver se não deixou aqui. Só que ele pegou fibra, em vez de pegar medo. Então corda. Vamos liberar espaço aqui. Porque essa corrente aqui também, a gente não tá precisando muito dessa corrente aqui. Então vamos... Será que a gente tá precisando mais? A picareta aqui eu não vou utilizar. Então eu vou deletar ela. As pedras... Também já temos bastante. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem mais um ali, mais um inimigo vindo, mais dois agora, não deixou nada esse aqui, e só um ovo, foi pra fita, não comei já a carne dele aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quebrou minha, meu tacap aqui. E aí 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 Encheu tudo E aí 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 E aí